O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um homem que está foragido e contesta a ordem de prisão. Ele é acusado de homicídio. Os ministros da sexta turma entenderam que, enquanto a eventual ilegalidade da ordem de prisão preventiva não for reconhecida, o réu não pode alegar suposto direito à fuga para que seja desconsiderada sua condição de foragido. Por isso, o colegiado negou o pedido de habeas corpus a um homem acusado de homicídio, que teve a prisão decretada há cinco anos e desde então está foragido. A defesa alegou que o decreto de prisão é ilegal, pois não apresenta os requisitos previstos pelo Código de Processo Penal. Mas o relator, ministro Rogério Schiette Cruz, considerou que não houve irregularidades no pedido de prisão, ainda mais porque foi fundamentado na fuga do réu e tem como objetivo assegurar a aplicação da lei penal.